Estamos chegando a Palmas Bem-vindo a Palmas A Palmas Que chuva galera Está chovendo muito Olha lá o limpador de para-brisa Está chovendo muito 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 Olha os homens na chuva mesmo Está chovendo muito 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 Galera Rodas de caminhão Pensa E aí Está chovendo muito Está chovendo muito Galera Descarregamos Vamos aqui na empresa Saímos Saímos Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Está chovendo muito Está chovendo muito Galera 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 Tchau, tchau. 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 Prontinho, galera. Chegamos na fazendinha, tá bom? Vamos esperar aqui uma nova carga e depois nós estamos juntos. Beleza? Top demais, hein? Galera, olha só. Que topzera esse caminhão, hein? Galera, espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu que fiz com bastante carinho, tá bom? Deixa o seu gostei e se inscreva no canal. Beleza? É top demais, hein? Tchau. Top, hein, galera? Olha só. Que imagem linda, rapaz do céu. Olha só que carreta linda. Galera, vou deixar vocês com essa imagem aqui, tá bom? Valeu, tamo junto. Que legal, hein? Muito lindo, mano. Falou, galera. Tchau, tchau.